Música Salve galera, do Clássico na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar para vocês aí a melhoria né Quebrei a base toda aqui tá galera Gravei um vídeo aqui fazendo esse procedimento Passando ela toda aí para o level 5 né Ela toda não né, no caso aí as muralhas né As muralhas aí, passei, quebrei tudo galera Quebrei tudo, vou mostrar aqui para vocês usando a roupa do Bob Construtor né Essa roupa ajuda demais tá Deixa eu pegar aqui o vídeo e mostrar para vocês Certo, então estamos aí na área Olha como que a base estava né galera Eu gravei um vídeo aí Olha mano, vou gravar o vídeo aí eu quebrando a quantidade de portas Paredes, pisos aí Consegui oito cômodos tá Aí no evento aí das tampinhas né Nossa mano, quantos vocês conseguiram aí mano Conseguiram fechar uma parte boa da base Pegaram bastante recompensas Esse traje tá, toda vez que você for fazer esse procedimento aí De quebrar Coisas na sua base Você utiliza essa skin aí tá galera Se caso você tiver é claro né Olha a quantidade de itens aí Que vai dropar Quebrando tá Beleza, você vai perder um pouquinho aí né galera Porque Infelizmente este jogo ele não te dá a opção de mover as paredes e tudo mais né Vários outros jogos aí tem a opção né De quebrar, de mover as paredes aí De guardar no inventário e tudo mais Este daqui né Você tá ligado né galera Não dá pra fazer esse procedimento Olha lá mano É tristeza né Até um Outra hora tem que tá Olha isso cara Olha isso Toda hora eu vou ter que ficar parando aqui Pra poder tá guardando aí os itens aí tá Pois é, é muita coisa Esse daqui eu também vou ter que tirar desse baú aí Porque vai lotar também daqui a pouco né Beleza Já considere também deixar aquele likezão da hora Pra fortalecer tá mano Eles salvaram o Marcos aí de Portugal né Marcos aí Fortaleceu o canal aí tá mano Mano, eu dou um salvo pra você aí ó Brigadão mesmo tá Fone da Rock também Beleza Grande GW Zeus É mano É Fábio Santos Aí o Fábio Marquiori A galera Sempre fortalecendo aí Pra gente poder tá mantendo o canal ativo tá Beleza O Atlético também Com os sorteios também Fortalecendo demais tá Ó Agora vamos organizar aqui Pra ver se a gente Acha um local aí Pra tá guardando essas coisas né Cadar Deixa eu tirar essas coisas daqui tá Tá vendo ó Vocês vão ver depois Como é que vai ficar Esse depósito Aí Beleza Vamos lá então Deixa eu acelerar mais um pouquinho aqui Tá Que tava guardando os itens Vamos continuar quebrando as paredes Paredes, pisos E tudo mais Beleza Olha que coisa boa né Cadar Sei lá Uh 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 Mano olha Eu vou falar É Fechar a muralha do level 4 Não é uma tarefa tão simples assim não né velho Eu só tô quebrando mesmo galera Porque Pô As paredes de level 5 já vieram prontas né E Essa skin aqui do Do construtor Ela vai Ela vai dropar Muito mais aço aí Que itens Pra você tá Beleza Então aí meio que compensa né galera Se não Rapaz Quebrar parede de aço Quebrar parede de aço Assim né Só sabe É a mesma coisa de rasgar dinheiro né galera Você tá ficando louco Olha lá Beleza Então já estamos finalizando essa primeira parte aqui Tudo quebrado tá Olha o barulhinho Será que o barulhinho ele tá Tá bem alto Tá galera Da hora ver o barulhinho quebrando Pá Tá Olha como é que tá lotando O inventário O inventário Beleza Deixa eu pular essa parte do vídeo aqui Vou tá arrumando mais espaço aí na base né galera Organizando aqui pra poder Tá quebrando aquelas paredes ó Beleza O banho de ICD Pronto Essa primeira parte aí Já foi toda removida né galera Guardar os itens aqui de novo Tá Olha lá como é que ficou Liso né A base ó Liso Sem paredes Caraca Que pior que fica da hora Até assim né galera A base aí Nossa Proteção Você tá ligado como é que tem que ser né Olha aí Agora vamos pegar as paredes aí Tá Essa foi a primeira etapa aqui de Ó Colocando as paredes aí de level 5 Parou por quê Parou Continua Cadar Aí ó Continuei Colocando Os pisos De level 5 agora ó Olha a quantidade De pisos né galera Ficou faltando Os pisos aí tá O que eu ganhei mais Foi parede Ainda Sobrou algumas aí né Sei lá Eu vendo se Ia dar pra fechar Tudo certinho Eu já tinha feito A contagem e tudo mais Mesmo assim né galera Tá ligado Olha aí Tá Então todas Todos os pisos aí Da base né Agora vamos colocar As paredes Agora tem que ter certinho aí Onde vai colocar a parede Onde vai colocar a porta Né ó Não tá liberado Essa parte aí Porque eu não Não captei nenhuma parede Level 5 né galera Beleza Deixa eu comer um branco Nesse aqui Tá Deixa eu avançar Tem que clicar aqui Em construir né galera Pra poder tá liberando O acesso aí ó Já que a gente não tem Não fez nenhuma né Ó a porta aqui Pronto Liberou a construção Muito bom Tá Agora a gente vai ter que pegar Aqui a janela Construir também Vai ali pelo inventário Tá Tá aparecendo No menu de construções Beleza E já adicionei aqui Agora vai liberar aí né ó Beleza ó Vou colocar aqui Agora tem que ver Onde que vai ser outra porta Tá Verificando aqui Tem outro vídeo Vamos pegar outro vídeo aí Essa é a Essa é Essa aqui é a segunda parte Tá Vamos avançar aqui Porque eu tava vendo Onde que eu ia colocar a porta Tudo bonitinho Né galera Olha aí ó A porta ali ó Ah duas portas Uma do lado da outra Eu já tô acostumado já Com aquela porta Né galera Por isso que eu fiquei Tá Ó aqui também Precisa tá removendo ela Beleza Olha aí ó Tá É aquela indecisão Já como a gente tem Bastante parede E poucas janelas Né galera Vou colocar essas parede Isso daí ó Aqui uma porta Deixa aberto Depois eu coloco a porta Finalizando aí A muralha De level 5 Hein velho Olha isso Olha a muralha De level 5 Sendo levantada Beleza Ih mano Ó aqui tem uma porta Também tá É Botei Coloco a porta Certo É pra poder ficar mais fácil Pra sair do mapa Aí né galera E agora As Não 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 Tira isso daí Beleza Tira isso daí E coloca a A parede Né A parede aí ó Até fechar Tá galera Aí a desconstrução E construção da base Beleza Então foi feita Essa primeira etapa Agora vamos continuar aí Quebrando né Ó Deixa galera Ó quebrar esse Tem tudo Ver se a gente consegue Tá acelerando isso Acho que não dá pra Acelerar esse vídeo Aqui não tá Ó quebrando tudo Quebrar deixa Beleza Olha lá Quebrando Galera Nossa mano Olha isso Doideira Beleza O ruim que tem que ficar Toda hora guardando Esse stream aqui né Vamos acelerar isso daí Beleza Olha lá Coloquei já mais Uma parede aí De level 5 Olha a porta Olha a porta Agora é as janelas Assim E quebrar essa porta Aqui também Tô vendo Ó mais uma porta Ali Tá Ó as janelas Aqui também Sendo prontas Olha a porta Aqui também Ó o garoto Colocou aqui Mais uma Ó como é que tá Ficando Já adiciona Essa daí também É Vai ter que colocar Vai galera Olha aí E aqui tem Tem mais uma porta Eu vou Vou manter Essas portas Quebrando tudo Tá Vai quebrando aí Eita Olha como é que fica Beleza Vamos guardar Olha lá Já tem que tomar cuidado Na hora que for quebrar a base Tá galera Pra não ficar com Inventário lotado E perder itens aí Por isso toda hora Aí eu tô Ó Tá vendo Mesmo não Não ter enchido O inventário Completamente Eu vou Ó Já adicionando aqui As paredes Tá Os paredes Também É Aí garoto Vamos avançar Isso daqui Tá Tá Mais uma porta Ali tá galera Coloquei as duas portas E aqui vai ser Duas janelas Ali do lado Tá galera Já tá acabando Ali as janelas Agora vamos colocar As paredes Né Tá bom Eu adicionei Umas janelas ali Pra eu poder tá Matando os zumbis Por dentro Da base Tá galera Aí ó A parede vai sobrar Pra caramba Beleza Agora vamos continuar Quebrando aqui Essa brincadeira Né Olha lá Quebrando tudo Quebra Quebra Beleza Aguarda aí Coisas Pega tudo pra cá Vamos avançar Aí ó Adicionando Novas paredes Aí já deveu sim Tá vendo ó Beleza É a construção Da base Imensa né Colocar as paredes Aquela porta eu não quebrei Mas eu vou acabar Quebrando ela Tá Tava tentando Economizar um pouco De itens aí Já que eu tava Sem porta né Caramba Fechou a muralha Fechou galera Já era Fechou a muralha Fechou Noen Já era Completamente Lacrada No level 5 Tá Olha aí Ficou falta Nessas aqui Pra evoluir Eu vou quebrar Tá Quebrar esse trem Não dá pra colocar A parede do level 5 Por causa do Level 4 Beleza Olha aí Eu pensando o que eu ia fazer Quebrei 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 Coloquei Aqui eu fiz Uma parede do level 5 Tá vendo ó A porta Ah mano Tô com bastante material Ficou faltando tijolo Né Aí coloca aqui Cadê Janelas Tem espaço Pra janelas Nem tem né Tem que produzir Coloquei uma parede Aí tá É o que eu fiz aqui Galera Ó Mostrando a base Vou mostrar lá também Daqui a pouco Tá Cadê Como é que ficou Toda no level 5 Galera Toda Fechada Na lindades Hein Olha isso Tá vendo mais Passei por aqui Entrei por aqui Tá O lobo Ele viu a gente Porque tem uma sala Ali aberta Ainda né Cadê Como é que ficou Tá Ficou né Muito bom Agora o que que eu vou fazer Aqui Galera Vamos quebrar Uma sala Dessa daqui Uma porta Tudo mais Aí o que que eu vou fazer Deixa eu ver Ah Vou colocar uma parede E vou quebrar ela Né Cadê Vai Coloca aí Quebra Quebra Vai filho Quebra Aí ó 18 tijulos A gente trubou Tá Galera E com essa quantidade De tijulos Eu já consigo Estar fazendo A porta nova Né Olha lá Ficou faltando pouco Produzir uma Não vai ser problema Não né Olha aí Beleza E as paredes Aí agora Adiciona ali Fechou Tá Olha lá Ficou toda fechada Aí tem essa parte Aqui também Tá Quebrando aqui O início Aqui ó Comodo ali ó Eu passei aqui Essa primeira parte Aqui também Pro level 5 Tá Primeira parte Vou ver se eu fecho Ela toda também Depois ó Beleza Deixa eu mostrar Aqui como é que ficou Agora Olha lá Ficou sobrando isso daí Tá Agora deixa eu mostrar Ela aqui E agora É a base Eita galera Ó Ela Ela Não deixa né A gente Tava lá no vídeo né Beleza Agora Agora o que que eu vou fazer Eu vou farmar os carvalhos Aí Vou organizar ali O restante da base toda Tá Olha os itens que ficaram aí Tá galera Eu coloquei tudo pra cá Outro de aço Só que eu fiquei sem carvalho Né Então Pra eu poder tá evoluindo Aí eu tenho agora aço pra caramba Pra tá evoluindo Os baús É Material de level 5 Eu já Eu não tenho né As portas prontas Aí mesmo Né E vou ir produzindo Ali na Na bancada Agora eu vou produzindo É vou até mudar Esse aqui Não vou produzir mais aço não Tá Tô produzindo bastante aço ali Beleza E vou fechar Essa parte aqui toda Tá Essa parte aqui ó Esse aqui Level 5 Beleza Mas agora não tem pressa não Tá Eu Eu coloquei os pisos aqui Eu acho que vou até quebrar Esses pisos aqui Tá Não quebrar não É Eu ia fechar Esse cofre aqui Tá Mas já tá fechado Já a base toda né Eu fecho essa parte aqui Primeiro aqui ó Beleza galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido aí mano Não vai embora com o likezão não Deixa o likezão aí Pra fortalecer Que ajuda demais o canal Tá Beleza Grande abraço E essa skin aqui Que ela é sucesso Tá Grande abraço E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti